Mas o Ângelo está, por enquanto, com a medalha de bronze. Alexander Chatilov. Chatilov também é forte. Muito forte. É finalista olímpico, medalhista nessa prova, concorrente direto do nosso Diego Hipólito, que é bicampeão mundial dessa prova. Chatilov pode até abater o croata, pode até ficar em primeiro. Vamos ver, vai depender aí de como ele vai se sair. Uma pirueta e meia, ali na aterrissagem do segundo mortal, ele teve pequeno desequilíbrio. E aí ele manda um duplo mortal com dupla pirueta, super dificuldade, mas com uma falinha também ali na chegada. Ó, de novo, uma sequência bonita de piruetas, mas no segundo mortal ele dá um pulinho na aterrissagem. Novamente, ele não consegue fazer a aterrissagem cravada. Mais um saltinho. Ah, você vê que é uma bela execução, né? Movimentos ali no solo. Vamos ver agora. Acrobacia. É um mortal e meio, grupado, chegando ao rolamento. Uma respirada ali para a última acrobacia. Um tsukahara, que é um duplo mortal com pirueta, e mais uma falha na chegada, hein? Você viu agora o tsukahara, que a Andréa citou, é uma homenagem a um atleta. É, e esse tsukahara, né, que inventou esse movimento aí no solo, ele tem simplesmente esse movimento em vários aparelhos da ginástica. Com grandes atletas da história da ginástica. É verdade. O tsukahara, principalmente, tem muitos aparelhos com exercícios que levam o nome dele. Você vê a reapresentação aí do Shatlov, representante de Israel. Foi o sexto a se apresentar aí, a Hong-Jong esperando a sua nota final. Vamos ver a nota. Ela tem um nome parecido com, né, o ditador norte-coreano, o Kim Jong-un. Ela tem um trocado pelo João. Aliás, ele tá aí ameaçando isso, fazer teste atômico, já desafiando os Estados Unidos. Tá complicado. Mais uma vez aí as relações, mais complicadas as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Mas, estão aí participando. É bacana que o esporte não tem nada disso. Não todo mundo participa, todo mundo se confraterniza, não tem ideologia, não tem religião, não tem raça. E o importante é essa confraternização que o esporte leva em todo mundo. É o grande fascínio. E o que você acabou de falar, o esporte aproxima também as classes sociais, né? Às vezes você tem um menino ali que é muito pobre, mas ele consegue chegar e se sobressair no meio de pessoas que já têm mais condições. Então, é muito bacana isso. Você tem ali várias classes sociais que na hora do esporte as pessoas se igualam, né? Tá aí, ó. Tá o nome... Um Jong e o... O ditador escolhendo é Jong-un. Vamos ver a nota aí. Do Chatelove, ele fica com 15,175. 15,175. Ele fica com o segundo lugar provisoriamente. É, você falou provisoriamente porque o Matias Farrig ainda não se apresentou. Ele é o favorito nessa prova de solo. E eu fico... Eu me preocupo a série do Matias Farrig nas aterrissagens, porque ele faz muita aterrissagem de frente e são aterrissagens difíceis. Ê, Brasil! Você vê aqui o Ângelo ali embaixo à esquerda, o técnico da equipe brasileira, o Wilton. Quer ver? Tá difícil de sair a nota da norte-coreana. Tá uma discussão aí das juízas. A gente fala de juíza porque juiz julga. Árbitro faz arbitragem, né? Não é? Decide uma coisa. Isso aí é um julgamento, né? Isso aí é exatamente o juiz. É verdade. Em inglês se fala judges, né? Então são juízes... E elas podem estar com um pouco de dificuldade nas piruetas dela? Olha só, ela teve ali o segundo salto anulado, 7,313. Ela fica muito triste.